Com baixa no estoque, Hemocentro suspende fornecimento de sangue para cirurgias eletivas em Uberlândia. Veja como doar. A medida afeta diretamente o Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, HCUFU, e o Hospital Municipal. Assista agora em Últimas Notícias O Hemocentro de Uberlândia informou que suspendeu o fornecimento de sangue para cirurgias eletivas na cidade devido ao baixo estoque. A situação mais delicada é do tipo mais, que foi classificada como crítica. A medida afeta diretamente o Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, HCUFU, e o Hospital Municipal. Com baixa no estoque, o Hemocentro de Uberlândia informou que suspendeu o fornecimento de sangue para cirurgias eletivas na cidade a partir desta terça-feira 22, até a regularização das reservas. A situação mais delicada é do tipo mais, que foi classificada como crítica. O Hemocentro lamentou a situação e disse que conta com o apoio da população para que restabelecimento do estoque seja possível o quanto antes. A medida afeta diretamente o Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, HCUFU, e o Hospital Municipal. Na noite desta terça, a situação no estoque é de Mesmo com os impactos diretos no HCUFU e no Hospital Municipal, a TV Integração também procurou os hospitais particulares da cidade. Em nota, o UMC informou que as cirurgias eletivas seguem normalmente, sem qualquer suspensão, conforme alinhado com o banco de sangue que atende ao hospital. A reportagem também entrou em contato com o Santa Genoveva, Santa Clara e Madricor e aguarda retorno. Para fazer as doações, o Hemocentro solicita que o atendimento seja agendado. A reserva das vagas é importante para que haja o controle da quantidade de doadores no dia. O agendamento pode ser feito através do site do Hemominas ou por meio do aplicativo MG App Cidadão. Podem doar sangue, em geral, pessoas com idade entre 16 e 69 anos, sendo que a primeira doação deve ser feita antes dos 60 anos e que estejam pesando mais de 50 kg. Menores de 18 anos podem doar apresentando autorização de responsáveis. Celular com seta para a direita, siga as redes sociais do G1 Triângulo, Instagram, Facebook e Twitter. Celular com seta para a direita, receba no WhatsApp e no Telegram as notícias do G1 Triângulo. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.